Pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais um CP Responde, hoje de número 64. Vamos lá! Fala que eu te escuto mais um dia pra gente bater um papo, tirar suas dúvidas sobre corrida, o mundo da corrida, o treinamento, técnicas de corrida. O que fazer? Quais dicas para iniciar, terminar, correr mais rápido? Bom galera, como é que vocês estão? Tem treinado bem? Lembra sempre, a consistência é o segredo do treinamento. Busquem ser consistentes, mais do que buscar comprar um tênis, comprar uma roupa, é a consistência nos treinos. Mas se comprar o tênis, comprar uma roupa, te ajudar a ser mais consistente, olhar pro seu lookinho novo e falar, vamos correr? Tá tudo certo, por que não? Beleza? Mas saiba que o segredo estará sempre em você, nos seus treinos consistentes, pra você conseguir atingir os seus objetivos. Beleza? Então, por favor, coloque suas dúvidas que você possa ter aqui no balãozinho aqui embaixo, pra que eu possa articular melhor as respostas pra vocês. Beleza? E assim a gente consiga trocar essa ideia nesse canal, bater um papo mais do que para que aqui seja um canal de uma palestra, ficar falando aqui sem parar. Olha o Rú Ferreira aí. E aí, Rú? Na boa, cara, chegue mais, vamos trocar ideia, cadê as perguntinhas? Já tem uma perguntinha aqui do Stories, quais melhores treinos de mobilidade para correr? Beleza, vamos lá, vamos entender um pouco disso, o que seriam os melhores treinos de mobilidade? Pra alguns, o termo mobilidade tá errado, né? Mas se mobilidade faz a gente entender que a gente quer mobilizar nossas articulações, tá tudo certo. E eu acho que é exatamente disso que trata essa questão. Mobilizar as articulações, questão de flexionar, estender, né? Abduzir, aduzir, dependendo da articulação que a gente vai estar trabalhando, beleza? Acionando os músculos, dando uma maior liberdade para elas, né? Deixar distensionar essas articulações que são tão preciosas durante a corrida. E quando a gente vai falar da corrida, a gente não precisa, vamos lá, vamos pensar no movimento da corrida, né? Movimento bípede, em pé e tal, tronco ereto, firme. A gente não precisa trabalhar tanto uma mobilidade ou uma flexibilidade do nosso tronco, não é mesmo? Nem tanto também da cintura escapular, trabalhar toda essa mobilidade. Mas, porque a gente não vai estar correndo, né? Trabalhando muito, a gente precisa de uma mobilidade de ombro para correr. A gente precisa dessa parte em cima bem estável. Mas, também, essa mobilidade, até mesmo na parte dos membros superiores, pode ajudar a distensionar o seu corpo. E, com isso, tirando a tensão muscular, tira um pouco da tensão também que sobe para a sua cabeça. E, assim, torna a atividade do exercício mais fácil. Mas, voltando aqui para a mobilidade do que a gente trabalha na corrida, tem uns pontos que são interessantes, que é a mobilidade de quadril, beleza? A mobilidade no nosso joelho, tornozelo, principalmente. E existem inúmeros exercícios que a gente possa trabalhar isso. Aqui no Corrida Perfeita, a gente trabalha bastante isso. Inclusive, o nosso professor Guga, toda semana, tem aula ao vivo de mobilidade voltada para a corrida. Para que a gente possa executar exercícios juntos, para tornar esse corpo menos tenso, mais móvel. E, assim, você consegue ajustar melhor a sua postura e executar a força da forma como você quer executar para a corrida. Então, exercícios de mobilidade existem vários, inúmeros. Porém, você não pode deixar de pensar o que você tem que mobilizar e qual que é a, digamos, a eficiência disso. O que você está buscando com essa mobilidade? Então, vamos nessa. Trabalhe sua flexibilidade, sua mobilidade, para relaxar sua cabeça e ter um maior movimento solto para você correr mais tranquilo. Beleza? De César, livro do Gustavo Maia? Qual é a dúvida sobre o livro do Gustavo Maia, De César? Mande aí na pergunta, no balãozinho, que eu posso até te ajudar. Sobre qual livro você está falando e qual é a dúvida. Para ver se eu posso, sou capacitado para tirar essa dúvida para você. Beleza? Enquanto a isso, é interessante a gente pensar o quão importante que são os livros para a gente se inspirar. Muitas vezes o livro do Gustavo Maia é um livro inspirador sobre o que ele já fez, as corridas todas, as loucuras que ele participou por aí. E assim a gente acaba se inspirando, buscando esse ato de inspirar. Botar para dentro áreas externas, isso nos motiva a seguir um caminho, a querer apreciar, vivenciar o que a pessoa lhe relata. Então, por vezes, se você está no caminho, na busca de uma corrida melhor, uma corrida mais eficiente, se você está buscando ter sequências de treinamento melhor, Essas histórias ajudam a manter a nossa mente no caminho. Porque assim a gente consegue manter o foco. O centro da atenção está na corrida, né? A gente não vai dispersando a cabeça para outros pontos. Pensando em, sei lá, problemas políticos, geopolíticos, problemas outros tantos que existem por aí, mecânica automotiva, outras ideias, outros conhecimentos enormes que existem no nosso, sei lá, na nossa humanidade, civilização. Você mantendo o foco no conhecimento da área que te interessa, te ajuda a manter toda a sua atenção nessa rotina. Você ler livros sobre corrida, ler livros sobre fortalecimento, ler livros sobre fisiologia e tudo que liga a corrida pode te ajudar a manter focado no seu treinamento. Beleza? Deixa eu ver aqui, acabei de ver uma interrogação. Bob Fernandes, quero iniciar. Como entrar em contato com vocês? Bom, Bob, cara, manda um direct para a gente que a gente te responde, tá bom? Mas acho que a forma mais fácil também, você querendo iniciar conosco, é baixando o nosso aplicativo, que você encontra na Apple Store, então na Google Play, e por lá você já tem o acesso direto, uma primeira impressão sobre como que a gente trabalha. E lá tem os caminhos, você já pode até selecionar, pedir os seus treinos, fazer o contrato por lá. Fica tudo muito mais fácil, você escolhe o seu plano e assim a gente vai lado a lado buscando a sua corrida perfeita. Beleza? Vamos nessa, Bob. Deixa de mandar uma mensagem para a gente, não. Vamos junto. Balãozinho, temos aqui uma pergunta. Rover Belo, como voltar a treinar após lesão no joelho? O medo está complicado. Obrigado. Rover, o ponto inicial sobre voltar a treinar após uma lesão? Bom, primeiro é, essa lesão já foi 100% solucionada, fez lá o trabalho com ortopedista, com fisioterapeuta, você já está forte, seu corpo já está apto novamente. Beleza? Vamos treinar. Um ponto, talvez, antes de treinar é você identificar e saber o que que levou aquela lesão. Qual foi o tipo de lesão que surgiu? E joelho, cara, pode ser um monte de coisa. Então a gente entender se isso é por conta de um movimento, foi uma carga excessiva, uma carga excessiva de treinamento que sobrecarregou seu corpo. O fortalecimento estava em falta e por isso gerou, porque existem lesões e lesões de joelho. Então a gente entendendo isso, a gente tenta não remediar, mas tomar cuidado para que no próximo ciclo de treinamento você não repita os mesmos erros. Beleza? Para que você possa, sim, continuar o seu treinamento sem ter problemas no joelho. Então tenha consciência sobre isso, sobre essa lesão, o que que gerou a lesão? Basicamente, o problema no joelho é uma questão de sobrecarga. Sobrecarga é força muscular, quadríceps, pode ser glúteo também, dependendo se for um crossover de perna que você está cruzando. Aquele drop pélvico pode sobrecarregar a banda tibial, que dá dorzinha lá no joelho também. Por isso que é tão importante você identificar que dor no joelho é essa, o que gerou essa dor no joelho. Sendo assim, o fortalecimento vai entrar nisso aí, os exercícios educativos... Olha o joinha aí! Os exercícios educativos entram também para você ensinar o seu corpo a equilibrar um pouco mais ele, estabilizar, porque esse desequilíbrio pode sobrecarregar o seu joelho, beleza? E também a questão da planilha de treino, para que você possa organizar essa estrutura de treinamento. Caso você tenha posto uma carga excessiva no seu treinamento. Você estudar como é que foi o passado, o volume, se você foi subindo certinho, se você deu um descanso adequado para o seu corpo, isso tudo é interessante. Mas a dica melhor para você voltar com segurança na corrida é... Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita, beleza? Temos treinadores especialistas para te auxiliar nessa corrida, rumo à sua corrida perfeita. Valeu! Vamos junto! Obrigado pela pergunta! É, vamos ver. Temos outra pergunta aqui do Edinho Bickel. Começo a correr e o nariz entope. Aí respiro somente pelo nariz. Espera aí, cara. Como é que você vai respirar pelo nariz se você está correndo ele entope? Aí você corre em apneia? Bora, Edinho. Me ajuda aqui se quiser mandar de novo a pergunta, mas eu vou interpretar essa pergunta dessa forma, beleza? Que você começou a correr e o nariz entupiu. Aí você respira normalmente só pelo nariz e que dificulta você correr com o nariz entupido. Se eu tenho alguma dica sobre isso... Edinho, respirar pela boca, cara. Você pode respirar pela boca. Não é proibido respirar pela boca, beleza? Essa é a dica mais fácil. Agora, quanto ao nariz entupir, é uma parada meio nojenta, porque às vezes rola de você catar, descer, escorrer um pouco da melequinha aqui, que isso ocorre a suar o nariz. É nojentão, mas vai te ajudar a você respirar melhor, tá bom? Tirando essa meleca no meio do caminho. Mas lembre-se que você pode respirar pela boca também, beleza? Espero ter te ajudado. Débora, a MDS. Quando corro com uma frequência legal, eu sinto dor em um lado da virilha. É falta de mobilidade? Débora, não sei se é falta de mobilidade. Pode ser por uma fraqueza muscular, que isso está relacionado, né? Não precisa ser essa tensão que a gente falou no começo, do músculo ali, do adutor, da sua perna, que ele acaba sentindo nesse trabalho. Quando você... Acho que a frequência legal que você falou aqui seria a frequência de pernas ou a... Frequência cardíaca. Deve ser a frequência de perna. Porque você aumenta a mobilidade, o movimento das pernas ali e você acaba sobrecarregando essa musculatura que não está adaptada a essa carga de treino. Então, os exercícios de fortalecimento para esses músculos específicos podem te ajudar nessas dores que você sente, tá bom? Espero ter te ajudado, né? Dudu DN, último longão antes da prova. Fazer blocos em ritmo de prova ou é melhor pegar leve? Dudu, obrigado pela pergunta, cara. Vai depender muito do momento que você chegou, né? Se você chegou inteiro, se você fez um bom polimento. É interessante você ter blocos de ritmo para a prova, tá? Então, porque aí você vai manter a intensidade, a velocidade perto da prova, só que com o volume reduzido. Então, essa carga no polimento que a gente fala, a gente vai retirando muito da carga e do estresse do seu corpo. Esse exercício, a atividade não vai pesar tanto para você e você vai chegar inteiro na prova. Mas se você já está chegando meio capenga na prova, você ainda precisa recuperar, pode ser interessante você pegar leve. Isso tudo, essa decisão de pegar leve ou fazer esse ritmo de bloco, pode também depender do seu nível de atleticismo, por assim dizer. Se você é um atleta experiente, está bem treinado, se você é um atleta iniciante, porque quanto mais experiente você é, mais você recupera mais rápido do estresse promovido. Então, você pode fazer esse exercício de bloco e você recupera rapidamente exercício de ritmo de prova. Já para atletas iniciantes, isso pode pesar um pouco mais. Então, a gente tem que entender esse processo para ver qual é a melhor escolha para você. Valeu, Dudu! Edinho Bickel, respira, respira, saiu. Aí você respira somente pela boca. Então, está ótimo, não tem problema não. Pode continuar respirando pela boca. O importante é o ar entrar. Vamos nessa, vamos ver se temos mais alguma pergunta aqui para a gente bater um papo. José Newton, ponto off. Minha primeira corrida vai ser de 10 quilômetros. Alguma dica? Divirta-se. Essa é a dica principal, tá? Tente fazer a prova de forma progressiva. É interessante que você vá acelerando, deixe o negócio ficar pesado mais para o final, para o terceiro terço, por assim dizer. Você faz aqueles 3 quilômetros, vai... É, 3 quilômetros. 3,5, tá bom? Se quiser fazer as contas aí, a gente bota aí 3,300. Aí você vai subindo ali a velocidade, vai subindo e deixa os últimos 3 para você apertar de verdade. Para você ver como é que está o seu organismo. Para que você não quebre no meio do caminho. Ainda mais sendo a primeira prova, você evitar começar muito forte. Já tem uma noção de velocidade que você pode imprimir nos seus treinos, que deve ter feito de 5 quilômetros, 6 quilômetros. Já vão te dar uma ideia desse ritmo que você pode imprimir no começo. Para que você não comece muito forte, tá bom? E divirta-se, José Nilton. Vamos lá, temos outra pergunta aqui. José Maria Matias de Souza. Boa noite para você, meu amigo. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo ótimo, José. E você, cara? Grande abraço. Edinho Bico. Corro em meu nariz em top, mas não é secreção. Simplesmente fecha. Bom, Edinho. Cara, é bom você ir a um otorrino para saber exatamente o que está acontecendo aí, o que pode ser. Realmente não sei o que se passa sobre isso nessa secreção. Nariz fecha em top. Não sei se você pode ter alguma inflamação. Onde você corre pode gerar algum tipo de alergia. Eu não sei. É bom investigar. Mas você tendo a possibilidade de respirar pela boca, acho que não vai lhe trazer grandes prejuízos, tá bom? Você respirar pela boca durante a corrida. Se no momento ali que você está correndo. E até mesmo, cara, porque a intensidade fica mais alta, você vai respirar pela boca, tá bom? Não fique forçando só respirar pela nariz. Eu mesmo, apesar desse narigão aí, o buraquinho aqui que eu tenho, é difícil de entrar muito ar por aqui. A boca fica muito mais fácil. O calibre da entrada do ar facilita a minha vida. Tanto a entrada quanto a saída, né? Então, é importante o ar estar entrando para você manter o equilíbrio no seu organismo. Beleza? É, valeu. Deixa eu ver mais perguntas aqui. João Arcelo 943. Então, já fiz três provas de dez, super bem. E já fiz uma meia maratona. E também otimista com os meus resultados, né? E procuro melhorar, né? Você teria alguma dica? Mantenha-se treinando, João. Treino é tudo. Consistência, cara. Mantenha-se treinando consistentemente. E, claro, treinando de forma consciente também. Podendo dar os seus estímulos mais longos, estímulos mais intensos. De forma equilibrada para que você não se machuque. Beleza? Vamos nessa. Ah, e a dica principal sempre é. Entre para o clube Corrida Perfeita. Vem treinar com a gente que a gente vai te ajudar, cara. É, vamos lá. Mais perguntas. Não temos perguntas até o momento. Cecília André. Cecília André, lemos. Sedentária e acima do peso. Meu sonho é correr. Bora, Cecília. Um passo depois do outro. A gente pode intercalar uma caminhada com uma corridinha leve ali. Um poste, descansa dois. Ou então cinco passos, correndo. Depois dá uns 20 andando. A gente pode intercalar isso e preparar o seu organismo para que você possa correr. Realizar esse sonho está fácil, hein? Vamos nessa. Entra para o clube Corrida Perfeita. Beleza. Perguntas no balão. Não há perguntas no balão. Mas tem a galera que está entrando. Pronto. Paulo Meireiros. Quanta frequência cardíaca? Às vezes a minha chega a 1,85. Isso é perigoso? Paulo, não necessariamente, cara. A gente tem que entender o histórico dessa frequência cardíaca. Se isso é natural para você, se isso é normal. Por isso que a gente sempre aconselha a buscar um acompanhamento de um cardiologista. Vai lá fazer uma visitinha a ele todo ano, né? Para ver se está tudo bem. Ainda mais quando a gente estiver ficando mais velho. Isso ainda é mais importante. Para você ter sempre como base o que é a sua base. O que é o seu saudável? A frequência cardíaca vai oscilar de pessoa para pessoa. Principalmente essa frequência cardíaca máxima, essa capacidade. Algumas pessoas têm uma frequência cardíaca um pouco mais baixa, outras um pouco mais alta. E isso tudo depende. Portanto, a gente tem que entender o que seria melhor para você. Então, uma análise com o cardiologista, um teste de esforço com ergo-exprometria, com os eletrodos para ver como é que o seu coração vai se comportar durante o esforço. Para você compreender bem se isso é perigoso ou não é perigoso para você. Tá bom? E é só dessa forma individual que a gente vai entender o que é benéfico ou maléfico para você. Beleza? Vamos nessa. O importante é se observar e treinar. Olha, e o Artênio acabou de chegar da corridinha de 5 km em 22 minutos. Parabéns. Correu rápido para não perder a live. Valeu. Carlos Faria físico. Com a Covid-19, tive 80% dos pulmões comprometidos. Hoje, devido aos pulmões fibrosados, só consigo correr forte respirando pela boca. Há algum problema a longo prazo? Carlos, eu não posso te afirmar sobre se haverá um problema a longo prazo sobre essa situação, principalmente por conta da Covid, se há algo relativamente novo. Os seus efeitos prolongados ainda estão sendo estudados sobre os efeitos no nosso organismo. O que acontece? Essa fibrose no seu pulmão talvez se reverta. Existem casos que sim, outros não. Então, de certa forma, você correr, você exercitar os seus alvéolos, né? Fazer esse trabalho, isso é de grande valia para a sua saúde a longo prazo, com certeza. Beleza? Vamos nessa. E continue correndo, cara. E se observando, tá? Vamos às perguntas do balão. Cadê a pergunta? Sumiu a pergunta. Lenar de Souza. Ótima noite. Sou novo aqui. Desde já agradeço pelo conteúdo. Minha questão é... Estou correndo 10 quilômetros, porém, é o único esporte que estou fazendo. É bom fazer um treino para fortalecimento? Lenar. Acho que é interessante, sim, cara, você fazer esse trabalho de fortalecimento. Fora a corrida ou o exercício, o exercício de força é fundamental para a nossa velhice, principalmente, para a nossa saúde. Cultivar músculos, muito mais do que uma questão estética, é uma questão de saúde. Então, fortaleça o seu corpo sempre. E para a corrida, também é interessante você fortalecer o seu corpo, para que você prepare o seu corpo para essa atividade, enfim, que é a corrida. Então, se possível, ou faça ser possível, encaixe treinos de força na sua vida. Beleza? Vamos nessa, Lenar. Aquele abraço, cara. Iratus Uno. Boa noite. Quero começar a correr. Recomendo algum tênis. Um confortável para os seus pés, Iratus. Existem muitos tênis confortáveis no mercado, mas um pé apenas. Que é o seu, né? Que você vai correr. Você não vai correr com o meu pé, não vai correr com o pé do vizinho, você vai correr com o seu. Aí tem que ver como é que o seu pé vai se comportar nas diferentes formas que temos por aí. Existem formas mais largas, formas mais estreitas, existem tênis mais macios, menos macios. Tem que ver o que você vai sentir mais confortável na sua corrida. Tanto para os seus pés, quanto para o seu bolso, né? Porque senão aquela pressão de, caceta, gastei R$1.500,00 no tênis. Não! Aí você pega raiva pelo negócio, porque você acha que corrida é um esporte muito caro. Beleza? Vamos nessa. Espero ter te ajudado. Aline Schuter. Caceta, Aline. Aí pegou pesado no nome. Aline Schuter Daltoy. Acho que é isso aí. Me desculpe se eu falei errado. Acabei de voltar de uma lesão. Sinuvich. No pé. Hoje me sinto melhor. Vi... Ih, cortou a sua pergunta, Aline. Me perdoe. Se puder reformular e colocar aí para nós. Tamo junto. É a perguntas... Não. Perguntas. Esse balão está me pegando uma pegadinha. Perguntas, perguntas. Aline, pronto. Achei você, Aline. Estou botando de uma lesão. Sinovich. No pé. Após dois meses me sinto melhor. Como fazer para evitar lesões? Doutor falou para eu voltar aos poucos. Como saber o que é aos poucos? Muito boa essa pergunta, Aline. Aos poucos é para você e o seu ritmo. O que era muito quando você parou? Vamos pegar por base. O que você vinha fazendo como base? Você estava correndo 20 km por semana? 30? 100? 150? Quando você parou, sentiu a lesão? Então, a gente pode botar aqui pouco seria metade disso. Então, metade. Já é pouco do que você vinha fazendo. Já pode ser uma base do que você estava realizando. Isso aos poucos. Você vai pegar essa metade da semana e vai dividir ao longo dos dias da semana. Para você ir aos poucos, voltando ao seu ritmo. Tá bom? Então, pega por base individual do que você vinha realizando. Não precisa ser muito pouco, dependendo do nível onde você estava. Mas o pouco para você é diferente do pouco para mim, por exemplo. Tá bom? Eu acho, né? Ai, ai. Vamos lá. Deixa eu ver outra perguntinha aqui. Espero ter te ajudado, Aline. Sabino, ferro e fogo. Travou o pace, cara. Travou o pace ali em 2,50 km por km? Aí tá bom, né? Mas se travou o pace numa velocidade que você já está há muito tempo e você vê que ainda dá para ganhar mais velocidade, busque fazer treinos um pouco diferentes. Entender esse processo do porquê você está travado e não consegue evoluir. Beleza? Sempre quando a gente está no início, tudo que a gente faz, a gente ganha essa velocidade mais rápido. A gente evolui de uma forma muito mais rápida. Dependendo do nível que você já se encontra, às vezes são necessárias medidas mais específicas. E um treinador do seu lado, uma assessoria para te auxiliar, muitas vezes é o caminho acertado para você destravar o seu pace. Então você precisa de uma análise mais criteriosa do que você necessita nesse momento para destravar o seu pace. O melhor destrava... Ih, eu tô até travando a língua aqui. O melhor destrava pace que você pode encontrar, Clube Corrida Perfeita. Vem treinar com a gente. Beleza? Vamos nessa. Deixa eu ver aqui que eu vi aqui uma pergunta. Nath Rizzi Físio, eu preciso ter um tênis com placa para conseguir correr uma meia maratona? Jamais, Nath. Jamais, jamais, jamais nessa vida você precisa de um tênis placa para correr uma meia maratona. Muitos diriam que você não precisa nem de tênis para correr uma meia maratona. Você precisa preparar bem o seu pé e o seu corpo para correr uma meia maratona. Essa é a grande verdade. Beleza? Mas se você for um atleta aí que quer competir no Mundial, bater o recorde dos 21km na rua, aí eu acho que você vai ter que correr com um tênis de placa, porque ele vai te ajudar a ser mais rápido. Mas para completar os seus 21km ali, na saúde, na tranquilidade, sem problema algum, tá bom? Você pode escolher um tênis bem confortável, a depender do seu nível, do fortalecimento dos seus pés, panturrilha. Pode escolher um tênis mais baixo, pode escolher um tênis mais alto. Isso tudo vai depender de você, beleza? Teste os tênis que você estiver mais confortável. Evite você pegar um tênis novo e correr na hora assim. Cara, na maratona do Rio tinha uma moça lá que estava envolvida. Vamos lá, momento fofoca. Se ninguém gosta de fofoca, por favor, saia. O que aconteceu? Estava lá na fila de uma loja lá. Aí a moça se empolgou, emocionou com o tênis e tal. Então, com o evento como um todo, ela estava comprando um tênis. Ela queria furar a fila, que era uma fila gigante, que estava demorando uma hora. Porque em 10 minutos largava a prova lá que ela queria correr, que era de 5km. Ela estava acabando de comprar o tênis para colocar no pé e correr a prova. E ela já estava pronta, estava com o tênis de corrida no pé. Mas ela queria correr com o tênis da prova. Ainda queria furar a fila para isso. Eu acho que eu salvei ela pedindo para ela não fazer isso. Tanto comprar o tênis na hora para ir correr e também para não furar a fila e deixar o povo bravo. Mas é isso aí. Evite de comprar o negócio ali e já botar no pé e correr. Porque você pode acabar se frustrando, pode machucar o seu pé. Ainda mais provas mais longas. Tá bom? Cristiane V. Rodrigues. Boa noite. Não posso correr todos os dias e em média 2, 3km. Corro. Obrigado. Ô Cristiane, me desculpe, mas eu não entendi a pergunta. Se você puder escrever de novo aí, vai ser uma grande satisfação poder te ajudar com a sua pergunta. Beleza. Pergunta no balão. Aê! Apareceu. José Maria Matias de Souza, meu amigo, está treinando para um lado 12 horas. Estou fazendo 120km por semana. Está bom esse volume. Meu amigo está treinando para um lado. José Maria, eu não entendi muito bem não, cara, a pergunta. Meu amigo está treinando para um lado 12 horas. Estou fazendo 120km por semana. Você está correndo para uma prova de 12 horas e está treinando 120km por semana? Cara, depende muito de quantas horas você está demorando para fazer esses 120km, né? É sempre interessante a gente igualar o volume de treino com o volume da prova que você vai realizar. É muito por aí que a gente tira uma base. E além do volume, a velocidade com a qual você executa os treinos. E qual é o objetivo com essa prova também de 12 horas? Porque esses 120km por semana podem ser suficientes para você correr 12 horas. Mas dependendo da intensidade que você vai aplicar isso. E se você tem um suporte de treino de força também, isso tudo pode te ajudar a executar essa tarefa. Mas tem que entender qual é o objetivo bem claro sobre essas 12 horas que irá realizar. Obrigado pela pergunta, José. E se eu não tiver conseguido te responder certinho, por favor, faça de novo ela. Que eu tento ser ultramaratona de 12 horas. É isso aí mesmo. Está treinando. Então, depende da velocidade como eu falei. Está bom, José? Espero ter te ajudado, cara. Depende de que musculatura a gente está falando e que tênis de placa. Porque muitas vezes o excesso do trabalho, da instabilidade, vai provocar um desgaste maior nos estabilizadores do tornozelo. Tibial anterior, tibial posterior e outros músculos ali que trabalham na estabilização do seu tornozelo. A panturrilha em si pode te ajudar um pouco, porque o impacto, dependendo da maciez provocada, porque ele consegue absorver um pouco mais, alivia um pouco essa absorção executada pela panturrilha. Então, depende de que musculatura a gente está falando. Ele pode te ajudar sim. O tênis mais macio também, para longas durações, ele pode te ajudar também na preservação dos seus glóbulos vermelhos, que são esmagados ali a cada passo que você vai dando com o tênis muito pé no chão. Então, isso é até ligado a uma questão de VO2, né? Porque você vai ter um maior transporte de oxigênio e isso pode falhar no seu transporte. Mas isso é um negócio muito pequeno, tá? Mas pode te ajudar sim em poupar a musculatura, mas pode também desgastar outras. Valeu pela pergunta, Dudu. Gelber Cedrais. Quando eu vou correr na Bahia, cara, é só me chamar e mandar passar. Estou indo aí na hora, me amarra em correr aí na Bahia, cara. Um lugarzinho bom de correr. Dores na parte embaixo do pé. Gelber, bem, pode ser muita coisa isso aí. Pode ser uma facite, pode ser que você pisou numa pedra. Essas dores embaixo do pé, pode ser muita coisa. Mas uma coisa que pode te aliviar isso aí é massagear os pés, fortalecer os pés, né? Os músculos intrínsecos dos pés. Por vezes correr. Aproveita aí que você é da Bahia, tem areia fofa aí pra você correr. Descalço na areia fofa pra ir fortalecendo essa musculatura também. Os estabilizadores do tornozelo. Isso tudo vai ajudar você a ter um pé mais forte. E assim, com menor propensão a ter dores. Beleza? A gente tem que entender. Ah, sim. Fazer a massagemzinha com aquelas bolas. Bola dura, né? Bola de tênis também. Pode te ajudar a dar uma aliviada nessas dores. Valeu, Gelber, pelo convite à Bahia. Em breve a gente vai ir. Como voltar a correr após tratar a canelite, intensidade. Como eu falei há pouco, aos poucos, às vezes metade do volume que você vinha executando anteriormente, pode ser uma boa carga progressiva pra você realizar. Se você não vai trabalhar o seu padrão de movimento pra ajustar essa dor na canela, que muitas vezes é causada por um certo padrão de movimento, vai manter o mesmo padrão de movimento, dá um período mais longo também pro seu corpo se adaptar no aumento do volume da carga, pro que o seu corpo consiga se adaptar à carga que você tá aplicando a ele, seja no seu osso, seja no tibial anterior, na musculatura ali da canela, pra que você possa se adaptar com melhor qualidade e não sofrer com a canelite. Então vai bem aos poucos, tá? Sugerindo ali metade do volume anterior ao momento no qual você se lesionou, começou a sentir dores, tá bom? E assim aos poucos, aos poucos de novo, bem genérico, né? Você vai também aumentando o volume dos seus treinos. A melhor maneira de se fazer uma boa prescrição e entender esses aos poucos é com o treinador ao seu lado. E se você tá procurando onde encontrar um treinador, saiba que você já achou baixo o aplicativo do Corrida Perfeita e vem treinar com a gente, beleza? Tem uns treinadores especialistas em corrida para te auxiliar nessa evolução segura do seu treino. Vamos lá. Matheus de Cicastro, 94. Isso ajuda na resistência? Deixa eu encaixar essa outra pergunta aqui. Faço natação terça e quinta, vou e volta de bicicleta. Quando chego em casa, vou correr 2,5. Isso ajuda na resistência? Com certeza, Matheus. Quanto mais ativo você tiver, mais você vai ajudar na sua resistência. Beleza? Só que aí depende da resistência para o que você tá querendo ter, né? Porque às vezes isso pode ser pouca coisa pra resistência que você quer ganhar. Pras 12 horas, por exemplo, que o nosso outro atleta aqui tava querendo fazer, isso pode ser muito pouco pra uma prova de 12 horas. Mas pra ter uma vida saudável, com certeza, isso já é um bom caminho. Edivan Neide Fernandes, SF. Queda do rendimento na corrida. Quais os fatores responsáveis? Ih, rapaz, mas aí pode ser muito, hein? Bom, você pode querer a queda porque você tá se machucando muito, aí você treina, machuca, treina, machuca, treina, machuca. Você não dá uma continuidade nos seus treinos. Ou então a falta de consistência é um dos grandes pontos pela sua queda de rendimento. Alcoolemia. Desculpa a brincadeira, mas beber demais é um problema pra sua queda de rendimento. Noites mal dormidas também. Isso pode fazer a queda de rendimento. Estresse excessivo pode fazer a queda de rendimento. Má alimentação pode fazer cair o rendimento. Local inadequado de treino pode fazer cair o rendimento. Deixa eu ver o que mais pode fazer cair o rendimento. Ih, é tanta coisa que você te tira o foco dos seus treinos, que impossibilita você de treinar. Pode fazer a queda do rendimento, tá bom? Por isso que é tão importante ter um treinador ao seu lado pra entender tudo que envolve a sua rotina, a sua vida, pra ajustar o que pode estar te levando a uma queda de rendimento, tá bom? Obrigado pela pergunta. Espero ter te ajudado. Ana Valadares, como correr com uma cadência mais baixa? Bom, Ana, você quer correr com uma cadência mais baixa? A frequência dos seus passos? Tipo, você tá em 170, quer ir pra 160? Bom, a ideia é que dentro de uma velocidade você aumente o tamanho do seu passo. Isso vai fazer com que dentro daquela velocidade você dê menos passos para correr, percorrer a mesma distância, né? E aí você tá baixando a sua cadência. Essa é uma estratégia. Eu não acho muito adequado você querer baixar a cadência. Mas tudo bem. Para a sua pergunta, essa é a resposta. Aumentar o tamanho do seu passo. E se não for bem isso a sua dúvida, por favor, pergunte de novo. Vamos lá. Derli de Paula Monteiro. Derli de Paula Monteiro. Menisco medial. Faça musculação e mobilidade. Prejudica um trote? Lesão no menisco medial? Você tá fazendo musculação e mobilidade? Prejudica um trote? Olha, é interessante quando o menisco tá lesionado que você não exerça cargas sobre ele. Mas depende também do grau dessa lesão. Se você tá em que estado você está. Se você tá no... A lesão tá ali e pronto. Já não está no estado crônico de dor e inflamação. Tá? Que isso pode acarretar. Você pode fazer um trote, sim. Desde que o corpo seja fortalecido com uma boa técnica de movimento que não sobrecarregue o seu joelho. Isso talvez não aumente esse problema no seu menisco. Mas isso é algo bem assim que tem que ser observado de perto. Ok? E que trote é esse que você tá falando? Tem uns caras doidos aí que dão um trote de 42 quilômetros todo dia. É isso aí que você quer fazer? Esse trotezinho? É... B-S-S-T-K Sou aluno da CP. Opa, muito obrigado pela confiança. Tenho muita facilidade no intervalado e dificuldade em contínuo. Como melhorar? Bom, isso aí tá parecendo um caso crônico de ansiedade, né? Você quer terminar logo o negócio? Acelera e tal. E volta. A ideia do contínuo é que você esteja num estado de esforço durante mais tempo, né? Um esforço relativamente forte. Não é o muito forte, não é o extremamente forte. Vai estar num forte, num moderado a forte. Esse seria o nível contínuo. Então você tem um certo tipo de desconforto ali. O que pode facilitar isso é você pensar que é a sua velocidade de prova que você tá executando. Então é você começar a ter percepções de prova. Então e até mesmo pensamentos de prova pra você executar. Se você vai executar uma prova X, Y, Z, se você tem um objetivo claro com a corrida. Fica tudo muito mais fácil quando a gente tem um objetivo claro no treinamento. E assim pode facilitar a sua vida nos treinos contínuos. Você entender que ali é algo mais próximo do seu pace de prova que você quer executar. Então esse trabalho mental pode te ajudar, tá bom? Mas pergunte também ao seu treinador se você tá realmente com tanta dificuldade. Ou o que que pode estar acontecendo. Será que você tá fora do ritmo nesse treino contínuo? Tente analisar isso, tá bom? Bom, esse trotezinho aí já tá pesado. Pra muitos não conseguem nem realizar esse trote, né? Mas tem que ver o caso do seu joelho mesmo, tá, Derli? Como é que tá essa situação? Converse com o seu médico, que deve ter conhecimento sobre o seu joelho. Como é que é essa lesão e se ele te libera pra atividade. Mas eu acredito que não tenha maiores problemas fazendo fortalecimento, né? Tendo um corpo forte pra sustentar esse pace, tá bom? Diminuir as batidas do pé no chão não seria uma estratégia para evitar lesão repetitiva? Ana Valadares. Não, não necessariamente, Ana. Porque a gente tem que pensar que você diminuir os apoios nos pés faz com que você aumente a carga absoluta em cada pé. Porque o tempo que você vai passar em cima, sustentado no seu pé, acaba gerando uma carga diferente no seu corpo do que apoiando o seu pé rapidamente no solo. Ou seja, aumentando o número de repetições, apoiando rapidamente o seu corpo no solo, do que você absorvendo todo o peso no seu corpo e depois retomando. É isso que os passos mais largos acabam fazendo, principalmente em velocidades mais baixas, tá bom? Então, a depender disso, a carga absoluta pode ser maior numa passada mais larga. Você vai passar mais tempo sustentando o peso do seu corpo em cada passo, ok? E se esse passo ainda largar para frente, você aumenta a força de frenagem sobre o seu corpo, aumentando ainda mais a carga sobre o seu corpo, tá bom? Isso tudo tem que ser observado. É interessante que a gente aumente a frequência de passos para justamente diminuir essa carga absoluta, ter o melhor aproveitamento do seu ciclo alongamento e encurtamento dos músculos e dos tendões, tá? Com isso, trabalhando melhor a sua molinha dos seus músculos, você fazer com que esse pé não entre muito à frente do seu centro de gravidade, diminuindo assim essa força de frenagem a cada passo, para que você não fique... Lembra que a corrida é uma sucessão de saltos. Então, você está saltando, freando, depois salta de novo, freia, salta de novo, freia, né? Então, você quer continuar essa manutenção. Então, quanto mais abaixo do centro de massa o seu pé estiver, mais fácil é para você manter essa velocidade e assim você diminuir a carga no seu organismo também, tá bom? Pegou a ideia, Ana? Para entender melhor, baixe o aplicativo do Corrida Perfeita. A gente tem todas as instruções, vídeos, explicativos falando sobre essas questões da técnica de corrida e como que você pode trabalhar o seu corpo melhor para evitar dores e lesões desnecessárias, tá bom? Valeu. De nada, Diri. Tamo junto. Jaber, como eu falei, cara, é só mandar a passagem aí que eu estou indo para a Bahia agora. Vai ter a maratona de Salvador aí, estava doido por aí. A galera do Corrida Perfeita vai estar junta lá fazendo uma grande festa, vai ser bem legal. Camila F. Personal. Última perguntinha aqui que já deu minha hora. Professor, as atletas que ganham provas de 10km têm muita força, mas pouco repetofia aparente. Camila, a pergunta não continuou aqui, tá? Acabou ficando aí no meio do caminho para entender qual que é a sua ideia. E sim, de certa forma, são atletas fortes, né? Tem uma resistência à repetição, à carga ali aplicada para suportar a carga ali dos 10km e tudo mais. E principalmente a potência que tem que ser executada para fazer isso com velocidade, já que a gente está falando de atletas que ganham as provas. Nesse sentido, o aumento do peso, que seria hipertrofia, né? Essa carga, porque uma coisa é ganho de força, que não necessariamente faz você ter ganho de hipertrofia. Hipertrofia é você aumentar a espessura da sua fibra muscular, né? O volume. A força é uma questão muito mais relacionada à tensão para executar uma carga, executar um trabalho. É a fibra muscular, ela aguenta maior tensão, né? Ela aguenta maior carga ali para tracionar. Nesse sentido, não há necessidade de hipertrofiar para ficar forte. Ainda mais tendo essa perspectiva de que na corrida, o peso que a gente carrega acaba atrapalhando muito na performance. Então, se você puder ser levinho e forte, é o melhor dos mundos. Bom, galera, fiquem bem. Eu acho que já não temos mais aqui, ó. Olha, Cristiane Coronel, quando vem a Brasília. Dia 19 eu estou aí, Cristiane. Estamos juntos. 19 de julho agora. Aquele abraço. E um abraço a todos os locais do Brasil que têm o treino do Corrida Perfeita. Rio, BH, Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Brasília. E o Brasil afora aí. Que a galera não tenha o treino presencial, mas estamos juntos. No Brasil e no mundo afora. Eu agradeço muito a confiança de todos vocês no nosso plano de trabalho, nossa metodologia. E vamos juntos. Lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. Segunda-feira que vem eu estou aqui de volta. Se tiver dúvidas, guarde e traga para nós. Valeu! Aquele abraço. E aí 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 Obrigado.